Roberto, vai ter grupo pra revisar a matéria de histórias, tá afim? Sem cabeça. Algum problema? Tá tudo errado. Você quer dividir? Fala, pode ajudar. Então tá. Fala. Deu errado. O que? A troca da prova do Diego. Como? Conheço a sua letra. E? E ela tava lá, na prova do Diego que você assinou. Eu assinei? Se deu mal. Como assim, Roberto? Ele tá refazendo a prova. Roberto, o que você tá falando, Roberto? O que você tá falando, Roberto?